Olá pessoal, o ator Edson Celluari falou pela primeira vez sobre a sua luta contra o câncer no sistema linfático durante a entrevista concedida ao Fantástico da TV Globo neste domingo. Durante a entrevista, Celluari contou que havia percebido um inchaço no gânglio durante uma viagem com a sua esposa, Karen, mas que o diagnóstico da doença aconteceu pouco tempo depois. Ele deu detalhes do período de angústia pelo qual passou e disse que aproveitou o tratamento para refletir sobre os seus valores. Celluari disse ainda que, se tem uma coisa que emociona, é a manifestação do carinho das pessoas que recebeu nos momentos mais difíceis. Edson Celluari descobriu o câncer em julho do ano passado, mas após seis meses de tratamento, o próprio ator anunciou que estava curado. Celluari se tratou com a mesma profissional que cuidou de Reinaldo Geniquini e da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele está escalado para A Força do Querer, próxima trama das 21 horas da TV Globo. No folhetim de Glória Pérez, ele viverá Dantas, um sujeito namorador e alegre.